Bom, médias, capítulo 12, né? Esse é o módulo 91, a calculadora e sua memória. No estudo sobre potenciação em raiz quadrada, mostramos como utilizar uma calculadora para realizar esse tipo de cálculo. Além desse, é possível que você saiba usar suas funções mais elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente tem aqui, né? Na sociedade que vivemos, cálculos para cada vez mais elaborados são necessários, desde obtenção de médias, passando por potência e raiz, até operações mais elaboradas na área de estatísticas, né? Nesse contexto, a calculadora aparece como um bom instrumento, simplificando operações simples, mas aparentemente trabalhosas. Entretanto, mesmo para usá-las, é necessário conhecê-las dominando suas funções, né? Então, a calculadora, ela só é útil, né? Para quem sabe realmente dominá-la, utilizá-la, né? Além disso, né? Porque a gente vai utilizar uma calculadora que a gente não tem que saber tabuada, correto? Né? Assim, 6 vezes 12 é? Muito bem, 72, né? Continuando, assim como alguns outros aparelhos, uma calculadora, mesmo um modelo simples, pode apresentar funções as quais muitas pessoas desconhecem ou se esquecem de usar, mas que são bem interessantes. São estas funções de memória representadas nos modelos mais simples de calculadora, pelas teclas M+, e MR, né? No celular de vocês, eu acho que em alguns celulares aparecem essas funções, né? E quando você tem um celular que você dobra, ele aparece algumas funções mais avançadas, né? Teclas mais avançadas. Outras tem também teclas como M-, M-, S- e M-C. Faremos das funções comuns a memória dos modelos MR, desculpa, M+, MR e MC. Veja o significado de cada uma. M+, acrescenta o valor que está no visor à memória da calculadora. Então, aperta lá e vai acrescentar a memória lá. Vai ficar gravado o número lá, tá? MR, adiciona todos os valores que foram guardados na memória. Então, você adiciona M+, gravou ele, aperta MR, que ele vai adicionar todos os valores, tá? MC, retira, apaga o que está na memória. Então, tudo que está na memória, você vai apertar MC que ele vai apagar tudo o que está ali, tá? Deixa eu ver aqui o teu. Tá aí, tem um AC, né? Olha o dela, tem um MC, ó, M+, MR e M-, as mesmas funções que a gente está trabalhando aqui. Então, é esse celular que vocês devem ter, né? Vocês podem pegar, tem problema, pode pegar para vocês verem aí, né? Então, algumas coisas que a gente vai fazer aqui, é que é o recurso do uso do celular, tá? Que é da calculadora. Depois temos assim, ó, algumas calculadoras têm a tecla MRC, que quando pressionada uma vez, adiciona todos os valores guardados na memória. Pressionada mais de uma vez, a memória é apagada. As funções de memória podem ser úteis quando temos mais de uma operação para realizar e precisamos anotar resultados parciais, não dispondo de um lápis ou uma caneta para fazer tais anotações. Exemplo, Marina contou algumas cédulas de dinheiro que fazia, que havia, desculpa, guardado em seu caixa e fez as seguintes anotações, 5 cédulas de 2 reais, 3 cédulas de 5 reais, 8 cédulas de 10 reais e 7 cédulas de 20 reais. Para descobrir a quantia total, ela pode escrever a expressão 5 vezes 2 mais 3 vezes 5 mais 8 vezes 10 mais 7 vezes 20, né? Para resolvê-la, efetuamos primeiramente a multiplicação para depois adicionar os 4 produtos que se deve obter, tá? Algumas calculadoras, ela obedece a essas funções, outras não, gente. Outras, primeiro ela multiplica para depois somar. Outras calculadoras, ela primeiro soma para depois multiplicar. Então, tem que ter cuidado, tá? Por cada uma que você for fazer. Mas, nesse caso, devemos anotar os produtos em um papel. Então, primeiro faça o produto. Porque se você for utilizar a multiplicação e a soma na calculadora, ele vai obedecer primeiro a soma. É por isso que aqui ele está dizendo, faça o produto e anote no papel, né? Para depois você somar, tá? Devemos anotar o produto em um papel ou guardá-la em nossa memória. De forma alternativa, podemos usar as teclas de memória da calculadora, né? Tá? Para esse exemplo, veja como proceder. Calculamos o produto e pressionamos M+. Então, você calcula o produto aí e pressiona M+. Guardando o resultado 10 na memória. A sequência de teclas ficará da seguinte forma. 5 vezes 2 igual M+. Então, se você apertar as teclas 5 vezes 2 igual M+, ele vai guardar o 10 na memória do celular, né? Na calculadora de vocês. Continuando. Calculamos a próxima multiplicação também, indicando o resultado da memória. Depois que você fizer isso, faça de novo. 3 vezes 5 igual M+. E vai guardar novamente o 15 lá na memória, né? Depois, fez isso. 8 vezes 10 igual M+, ele vai guardar na memória. 7 vezes 20 igual M+, ele vai guardar na memória, né? Então, ele vai guardar todas as informações na memória. Em seguida, diz o seguinte. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, então a gente dá aqui a colégia. É, realmente, eu não tenho. Bom, agora os 4 produtos 10, 15, 80 e 140 estão acrescentados na memória. Pressionando o MR, esses 4 valores são adicionados e o resultado é 245. É exibido no visor. Faça espaços anteriores e veja a mágica acontecer, né? Então, tem uma atenção. Em alguns modelos de calculadora, é necessário pressionar o botão igual após cada operação. Como? De multiplicação ou divisão. Para só depois inserir o resultado na memória, né? Como mostramos anteriormente, né? Assim, em outro modelo, ao digitar a operação, o resultado já é exibido no visor. Podendo ser calculado na memória. É necessário testar seu instrumento para observar esse detalhe, né? Então, você tem que testar ali o seu celular para ver esse detalhe. Outro detalhe importante. Terminando o cálculo, caso não se deseje mais utilizar os valores guardados na memória, deve-se limpá-las digitando MC. Exemplo, né? Usando a tecla de memória, qual sequência devemos pressionar para fazer o cálculo 5 vezes 7 mais 8 vezes 9? A cada operação de multiplicação efetuada, devemos adicionar o resultado à memória, como o exemplo anterior. Assim, devemos pressionar a seguinte sequência de teclas. 5 vezes 7, igual a M+, depois 8 vezes 9, igual a M+, e no final apertar MR, né? No visor, será exibido o resultado 107. Uma curiosidade. Imagine que você tenha de efetuar o seguinte cálculo. 123.556 mais 213.159, no entanto que estiver digitando a segunda parcela, 213.159, você erra um dígito. Se pressionar a tecla CE, apenas o que está no visor será apagado. Já o restante da conta, 123.556 mais, permanecerá. Não, alguns, o celular da Radassi não tem essas teclas, M+, M-, né? Ela tem outras funções, mas não tem essas teclas, né? Assim, a gente vai lá para o exercício de aplicação da página 346. 346. A calculadora, isso é memória, né? Então, para quem tem aí essas teclas, tá? A gente vai ver a questão número 1. Ajuda os colegas, tá? Vamos fazer todo mundo junto. Use essas teclas. Tiago está usando uma calculadora e precisa efetuar a operação 571 mais 536. Entretanto, percebeu que a tecla de adição mais está com defeito e não funciona. Decidiu, então, fazer o uso das teclas de memória M+, e M-R. Complete o esquema seguinte com a sequência de técnicas que ele poderá digitar para visualizar o resultado dessa adição na calculadora. Depois, faça isso em uma calculadora e indica o resultado, né? Então, primeiramente, ele vai colocar aqui os números 571. E em seguida vai o quê? O M+. M+. Depois, 536. E colocar com a tecla? M+. M+. E... M.R. 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 A gente vai fazer isso na calculadora de vocês, para quem tem essas funções, vocês vão encontrar o resultado, né? Tá? Então, o resultado vai ser... 1.107. Não, tu tem que ir para a memória, deve estar errado. 571 mais 536. Né? Tem que dar, ó... É. 2. Vamos supor que você trabalhe em uma fábrica de calculadoras, sendo responsável por escrever o manual de instruções, né? Então, você trabalha lá, você vai criar o manual de instruções. Indique para cada tecla seguinte a respectiva função para que o usuário entenda a sua finalidade. Para que serve o M+. Adicionar... Adicionar... Adicionar o valor... Adicionar o valor... Que está... Que está no visor... No visor... No visor... A memória... No visor... A memória... MR... Isso... Adiciona... Adiciona... Ou soma, né? Soma ou adiciona... Todos... Os valores... Os valores... Que foram... Guardados... 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 Na memória, né? Vou botar na memória aqui embaixo, tá gente? Na... Do... Ok. MC... Limpa... a memória! Limpa... a... memória! E CE apaga apenas o que está escrito no visor. Ok, vamos lá, questão número 3, estou copiando aí né, copie aí para a gente ir para 3 para a gente liberar vocês mais cedo, faltam 2 minutos para a gente terminar, é porque vai dar 9,38 né, quero liberar vocês 5 minutos antes, tá bom, já posso para 3? 3, a seguinte sequência de teclas foi digitada em uma calculadora né, então foi digitada as teclas aí, interrogação M mais 6, M mais 7, M mais MR, se o resultado indicado no visor foi 15, a tecla digitada onde está indicada a interrogação é a alternativa, a alternativa a letra B de bola, né, que era para dar 15 né, 6 e 7 vai dar 13 mais 2, 15, ele está adicionando né, 4, Nestor comprou 3 camisas pelo preço de R$29,00 cada uma, 2 bermuda pelo preço de R$45,00 cada uma e ainda um par de meias pelo valor promocional de R$9,00, de acordo com essas informações faça o que se pede, escreva uma expressão numérica que permita calcular a quantia total que ele deverá pagar por sua compra seguindo a ordem do texto, 3 vezes 29, 3 vezes 29, 2 vezes 46, mais 2 vezes 45, mais 9, pronto, serve para fazer isso né, então essa é a expressão, B de bola, completa o esquema que mostra a sequência de teclas que ele deverá digitar para descobrir o resultado da expressão anterior, mas atenção, faça uso das teclas de memórias M+, MR e do sinal operatório de multiplicação além dos algoritmos e do sinal de igualdade né, então aqui vai ficar 3, tá, esse, gente eu vou usar o x aqui, tá, mas sabe que o x é uma multiplicação, tá, então 3 vezes 2 ou 29, 3 vezes 29 igual M+, 2 vezes 45, igual M+, 9, MR e quem é o final? M+, e no final é? MR, que é para dar o resultado, né, então aí ele vai pagar no final, tudo isso vai dar 186, ok? Então essa aí é a nossa aula desse módulo, tá, e até a nossa próxima aula.